Eduardo Monsanto e Sávio Bertolini, responsáveis pela transmissão de Racing X Corinthians, na Copa Sul-Americana, Imagem, Reprodução, DAZN, Reddit V, A. Partida, de volta, entre Racing X Corinthians rendeu a liderança de audiência à Reddit V, nesta quarta-feira, 27, em seus minutos finais. A disputa foi resolvida nos penaltis, com o time brasileiro avançando rumo à próxima fase da Copa Sul-Americana, para sorte da emissora, que fechou um contrato com o serviço de streaming da A para a transmissão deste torneio e do campeonato italiano. Veja também, Ministério Público pede fortuna em ação contra a Globo. O futebol levou a Reddit V ao primeiro lugar justamente durante a disputa dos penaltis. Entre 23 horas e 26 minutos e 23 horas e 39 minutos, o canal emplacou 15,4 pontos, abrindo mais de 4 pontos em relação à vice-líder Globo. Veja também, Boris Casoy sofre acidente doméstico e se afasta da Reddit V, no ar das 21 horas e 28 minutos às 23 horas e 45 minutos, a Copa Sul-Americana obteve 9,9 pontos, com 16,3 de pico e 15,3% de participação no número de televisores ligados, share. A Globo liderou com 16,3 pontos, seguida pelo SBT, 11,3 de média. A Record amargou o quarto lugar, anotando 9,5. A Band, principal concorrente da Reddit V, ficou em quinto, com 1,3 ponto. A boa audiência surpreendeu Luciana Jimenez, apresentadora do Super Pop, que entrou no ar com uma apresentação para o público que ainda não a conhecia. Cabe lembrar que o lucro costuma receber com 2 ou 3 pontos do TV Fama. Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.